e agora olha que detalhe interessante e levaram consigo como estava no bar e havia também com ele outros marquinhos preste atenção nisso aqui ó preste atenção e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se o grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco preste atenção assim como estava no barco havia também com ele outros barquinhos ok e levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco e subiam as ondas por cima do bar perceba as expressões aqui ó e havia também com ele outros barquinhos levantou-se o grande temporal de vento e subir as ondas por cima do barco você já entendeu pegou esse aqui ou não eu vou aplicar para você entender porque havia naquele mesmo mar outro que outros barquinhos mas quando a o grande temporal de vento veio e as ondas vieram o texto diz que ela via por cima do barco pera pera mas não tinham outros outros barquinhos porque que esse grande temporal de vento e ondas tá vindo apenas por cima do barco havia no mar outros barquinhos mas quando o temporal de vento e ondas vieram subiram apenas em cima do barco talvez você não entenda talvez você não entenda mas já tenha questionado Jesus a respeito disso perceba os discípulos estão com Jesus no barco havia no meio desse mar outros barquinhos mas quando o temporal de vento vem apenas o barco tá sentindo o vento e as ondas pelo menos o texto não afirma que os barquinhos passaram pela tempestade mas afirma que o barco estava passando por um grande vento estava passando por um grande temporal talvez você não entenda mas já tenha questionado isso com Jesus porque eu que tenho Jesus tenho Jesus no meu barco estou passando por uma grande tempestade de vento talvez você não entenda mas já tenha questionado Jesus a respeito disso porque eu que tenho Jesus no meu barco eu tenho passado por uma grande tempestade de ondas ventos mares agitados porque logo eu que tenho Cristo na minha vida as coisas são piores você está no mesmo mar está nas mesmas águas onde ao redor tem muitos outros barquinhos mas quando o temporal e o vento vem as ondas que estão ao redor quando a tempestade e o vento vem os barquinhos que estão ao seu redor não sentem a mesma intensidade que o seu barco está sentindo de ventos e de ondas talvez você já tenha perguntado a Jesus a respeito disso porque que eu que estou no mesmo mar aonde tem muitos barquinhos ao meu redor e quando o vento e a tempestade vem os barquinhos que estão ao meu lado não sentem a tempestade que o meu barco está sentindo e de repente você já questionou Jesus a respeito disso porque eu que tenho Jesus no meu barco estou sofrendo mais vento mais tempestade mais dificuldade que os outros barquinhos a resposta é simples é porque Jesus está dentro desse barco então quer dizer que o barco que Jesus está a tempestade maior sim por que? porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande experiência é verdade que os barquinhos que estão ao seu lado eles não sentem a mesma intensidade de temporal de vento de ondas que estão vindo sobre o seu barco agora se prepare porque o milagre também que você vai viver os barquinhos que estão ao seu lado também não vão viver é verdade que os ventos no seu barco são pior e que os barquinhos que estão ao seu redor não sentem a tempestade que o seu barco sente mas o milagre que você vai viver o poder que você vai viver a glória que você vai experimentar no final desse trajeto ninguém jamais pensou em viver um dia ninguém da sua casa viveu ninguém da sua família viveu ninguém do seu lar viveu o que você vai viver depois dessa tempestade então vou ver é que a nossa forma o que o casal o que eu vou viver é o caso é que você vai ficar então você é um caso